Tu Se pai ela tem vida própria Eu tive que reparar Gi, trola sua mãe Smoke weed everyday Tá bom Então gente Eu tava lá na rua e tal Aí daí eu lembrei De um vídeo Que eu vi Que um amigo meu Me marcou lá no facebook E eu vi de uma menina Que ela trollou a mãe dela e tal E quando eu vi esse vídeo Eu já lembrei logo da minha mãe Porque a minha mãe ela assim Ela é uma pessoa que Ela se estressa muito rápido Ela se estressa com uma facilidade Que a velocidade de estresse Da minha mãe É a mesma velocidade da luz Acabei de chegar na rua E quando eu chego Pá, minha mãe não tá em casa Aí eu disse Hoje é dia de maldade Vou trollar a minha mãe Ela tá na igreja Não sei a hora que ela vai chegar Então eu vou fazer essa trollagem Quando ela chegar aqui Vai dar merda Pelo que eu conheço da minha mãe Eu vou levar uma lapada Opa Então antes de começar esse vídeo Eu já peço que você Aperte no gostei Dê um like pra mim Que é pra lapada valer a pena E se você não for inscrito aqui no canal Você se inscreve aqui embaixo Pra gente bater a nossa próxima meta De 200 mil inscritos no canal Mas a minha mãe é super zoeira A minha mãe é super de boa Ela gosta de brincar Gosta de zoar Tirar onda Mas ela odeia que suje a casa Porque a bicha é brava A minha mãe ela é muito da zoeira Pra você ter noção Eu falei assim Mãinha Olha, vou dar aqui um diazinho A senhora compra um chapeuzinho pra mim Um boné pra mim Que eu ia ter uma apresentação Eu disse Mãinha Eu vou precisar de um boné Pra apresentar bonitinha Pra ela ficar bonitinha na apresentação Beleza Quando a minha mãe chega Chega com o boné do Mano Walter Olha Mãinha Eu não canto vaquejada não, viu? Um sal vai pro Mano Walter, viu? Aí pronto, beleza Passou essa apresentação, né? Eu fui de Mano Walter mesmo Quando foi na outra apresentação Eu disse Mãinha Pelo amor de Deus Agora eu confio na senhora Comprei outro boné pra mim Sem ser nada de Que tenha coisa de vaquejada De Mano Walter Negócio de boi De vaca Não traga não Viu? Se tiver um unicórnio Pode trazer Beleza Aí beleza Minha mãe chegou com esse boné aqui Muito bonitinho De cavalo Ela adora o cavalo Ela adora o cavalo, né minha gente? Dá uma cavalgada Porque pelo amor de Deus Ela vem com o boné do cavalo Eu disse Mãe, compro do unicórnio Ela vem com o do cavalo Merece ser trollada Só por causa dessa senhora vai ser trollada hoje E agora eu vou tomar banho porque Misericame Um beijinho na bundinha E Vamos lá pra trollagem Oi gente, tudo bom com vocês? Nesse vídeo de hoje Eu vou aceitar o desafio Que vocês me fizeram Sobre essa promoção Que vai participar E pra fazer esse vídeo de hoje Bem massa Sobre essa mágica que eu quero fazer aqui Eu quero chamar minha mãe A Gostelzinha Pode vir, mãe Fica desse lado de cá, senhora Ui, que linda É muito da hora Tá gravando aí Tá Que é isso, mãe Tá aqui tirando os negócios do jeito Eu vou fazer uma mágica, mãe E eu vou colocar esse pano aqui em cima E essa moeda aqui Ela vai subir mais Ela não pode cair aqui dentro Aí a senhora vai olhar E vai ver se a moeda cair Fazer uma palavra mágica Balançar assim um pouquinho Vocês podem ver Aqui não tem nenhuma moeda Sumiu Então eu vou chamar minha mãe Para conferir Alguma mulher aqui dentro Pode dizer que tem Olha isso hoje Isolado Não tem que ter 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 que É pra mostrar minha filha É pra mostrar É pra mostrar É pra mostrar É pra mostrar Eu me lasquei Até quando não é pra se lascar Eu acho também Essa sacanagem Eu não consigo me tomar Nessa big face Ela vai te farla Ya ela vai te farla Não va te farla Eu não posso te farla Por que? Por que? Quê? Calma, não estou nas Eu quefais Olha a tua salida Deixe Deixe que a sua liberdade aqui me chega a frente da casa, rapaz! Eu quero que vá! Sai! Ai, é bom que tem a bolha do celular todinho! Olha! Olha! Joga! Olha! 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 Vai acabar na mão, Tiago! Vai acabar na mão! Vai acabar na mão! Vai acabar na mão! Vai acabar na mão! Olha! Deixa de liberdade! Vá! Sai daqui! Vá! Vá! Sai! Puta da minha face! Sai! Ei! Ei! Vai! Sai! 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 Olha! Olha! Olha o meu cabelo, mãe! Eu já tô da boizinha pra escola amanhã! Olha! A minha mãe é vingativa! Tá bom! Você vai me ajudar a limpar agora! Tchau! 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 E nós tem uma grana